é é que fuder olha para mim aí porra o macinho aqui velho vai tomar no colo marquem o cara velho ninguém fez nada velho como tu fala de jogar e não faz o mínimo zanfa eu to lá em cima da porra nenhuma rapaz teode zanfa meu deus meu deus, tatacaero, esse é o cara que você não finalizou, o cara que você derrubou, o cara que você derrubou porque eu deixei ele no contínuo de snipe, eu derrumei aqui e eu lá sabia de onde era meu irmão, tudo igual, vai me tomar no cu porra nenhuma, não é cansa não e vai te matar o cara, finaliza o cara, o cara tá se revivendo aonde Victor, aonde Victor, aonde Victor, ele tá se revivendo, aonde Victor, ele tá se revivendo o cara que ele derrubou, aonde Victor, ele tá se revivendo, aonde Victor, vai se fuder o cara do Johnny, velho, pô, deu o cu a ele, que ele tá ficando mago, bota ele pra subir nas suas costas, mano, o cu porosso, botei aqui, peraí, eu rendeci o jogo, foi, né, tranquilo o time tá rachadão, o time tá rachadão, isso, Johnny, faltou você pra ele ganhar essa merda, é, velho, se você tiver isso ali é foda, é foda, o cara chega, o cara tá se revivendo, vinda você não dá cor de ver tiro no jogo, você não dá cor de ver tiro oi Victor, eu fumei vacuna, eu tô doido vai tomar no cu, o básico, ele morreu pro cara que ele derrubou, oi foda-se e se eu jogar bem, eu tô de ressaca, eu jogo bem de ressaca Vitor, Vitor, Vitor Vitor v Ariel, vitor, vitor v Voravaiiii Vitor, 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 vitor Vamos lá, vamo lá de quando foi que lançou esse jogo, quando foi que lançou esse jogo rapaz, faz um tempinho, hein pronto, beleza. Meu amigo, você continua achando você continua se iludindo nessa merda durante tanto tempo desde COD 1, Warzone 1 Você ainda se... Eu tá lendo pra sua cara aqui ó Você ainda se ilude nessa porra... Johnny, o cara usa um M4 e um sniper Car... O cara, o cara namora online, pô, tu tá conversando bosta aí perto de mim, vai te fuder, meu irmão, vai tomar no cu, iludir, o cara namora online e fica conversando bosta, vai tomar no cu, é cada conversa que o caba tem que ouvir, que é foda, vai tomar no cu, é isso aí, bota a porra do pau na conexão USB, viado. Correr, vai aprender a correr, filho da puta, ladrão, é foda, bota o pau no HDMI pra transar com alta qualidade, pau no cu. Eu vou baixar o ponto de voce, senão eu vou ter que assinar aqui um termo de responsabilidade do prédio, vamos lá, vou ter que gritar baixo, bota. Não, é dureza de tá vendo, aí ele vem com argumento de homem, aí cuidado, pra não botar o pau no USB 3.0 e gozar de ligeiro, cabra safado. Se defenda, argumente, pare de ficar agredindo o homem. Zanfa, dá uma calma aí, vamos jogar videogame no telefone. O Zanfa abandonando o time toda hora, pegando um caminhão, jogando o Fábio no meio do mundo, hein. Levou o Bill pra moto e fica calado, dizendo que a culpa é minha. Não, o foda é isso, né, véi? Vai pra lá, toma no cu e... Se tivesse lá, a gente já tava aqui mais cedo, ó. É foda, se tivesse mais um ali, não tinha mais pra todo mundo. Zanfa, eu queria que o mundo fosse do jeito que você pensa. Vitor, eu só queria que o pato para chupar sua saca, o rei você pode fazer o que você quiser nesse fim de mundo aí. Eu queria que o mundo fosse igual a sua cabeça, o imaginário mundo de Zanfas. Ah, eu só quero que o pato para de ficar andando do seu lado, lá chupando saca. E você pode pegar esse sniperzinho. É maravilhoso! Zanfas no país das maravilhas. Fábio, vamos pegar o caminhão, Fábio. Vamos matar o Fábio. Fábio, o problema, Fábio, o seu problema, Fábio, não é gameplay, é escutar o maconheiro, véi. Mas era 2x4, véi. O seu problema foi dar uma ouvida a ele e subir naquele caminhão. Você, Fábio, de longa data, já conhece Zanfas Transportes. Faz quantos anos que a gente joga junto, Fábio? Entrega pro capeta, né? Faz quantos anos que a gente joga junto, Fábio? Faz quantos anos que a mesma merda pega o caminhão, vai pra morte? Vai lá, Sedex! Tá lá com o sniper, lá em barra. Eu morri depois de vocês, o mais interessante é que eu morri depois de vocês. E tem hora pra morrer? Ô, Binho, iFood do capeta. Sedex deve pra morrer. Fábio, quando ele pegar um veículo, deixa ele brincar, é que nem menino. Aquele menino que é meio buliçoso, trabalhoso, que tem que deixar quietinho. Deixa ele quietinho ali, pra não mexer com ninguém, é? Deixa ele lá, ele fica... Aí pega o carrinho. Não deixa ele entrar na sua mente. Vai tomar no cu. Andando foi naqueles lugares errados, velho. Parado, no meio do gás. Não deixa ele entrar na sua mente. A gente era só matar os caras da caçada e subir tranquilo. Não precisava daquele rebuliço, de ser exportado no mapa com o caminhão. Morrer, que nem morrer. Você assassinou o Fábio, Zanfas. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Vai lá agradecer os meninos, pra gente bolar a estratégia aqui. Não, você quer falar mal de mim. Eu não quero falar nada. Só tô querendo bolar a estratégia aqui, cara. Você quer falar mal de mim, velho? Não, eu concordo com tudo que você disse mesmo. Você tem razão. Sabe? A gente vai mudar isso aí. Tá, vou agradecer. Vou agradecer o menino aqui. Ele tá montado mesmo, né? Eu acho que tá. Ok. Então, Patinho. Tá difícil, cara. Zanfas, não fui com ele, não, Zanfas. Mano, mas eu fiquei... Você deixou que as duas fugiram. Eu fiquei te chamando. A gente ficou luteando. Aí depois, na porta, você ainda ficou com ele. Aí depois, no meio do caminho, você viu... Não, você viu que é uma merda? Você falou, vou deixar ele sozinho ali para não parecer que eu sou maluco. Ele tá maluco dele, rapaz. Tá vendo aí? Tá vendo aí, né? Ele vai ficar por ali com a sniper dele brincando. A gente vai fazer na play, em volta. Tá vendo aí, né? Ganha a imobilização. Vocês dois aí vão ficar paquerando? Vocês vão subir o gol? Eu não vou pegar o beco e subir o gol, porra nenhuma, rapaz. Vocês vão subir o morro, não. Eu caí do morro, eu caí do morro. Isso, morre aí. Isso, morre aí, mano de inútil. Isso. Não, porra. Timão. Timão. Vocês são. E ele não morre, né, velho? Tu viu o puleiro? Tomar no cu, velho. Mano, Zanfas, tu tá achando o meu boneco amaranha? Que que é isso, velho? Eu e o Fabio subiu o come. Enfiou o dedo no cu. Foi. Não, teu cu. Ô, Zanfa. Faz, Zanfa. Sobe o morro, Zanfa. Não, eu não quis morrer pra eles. Eu vim por aqui só pra não morrer pra eles. Ah, vai meter. Não vai tomar, não. Ah, vai tomar no cu. Tá conversando bosta você, bom. Caralho, velho, como consegue, como é que vocês dois conseguem? Porque você abandonou os caras. O Vitor é burro. O Vitor é burro, é entendível. O Vitor é burro, é entendível. Agora o Patinho, a chupação de saco do Vitor é impressionante. Ô, Patinho. Patinho, você é o quê, porra? Se ele entrar dentro d'água, você afoga, filha da puta. A gente, na hora que ele tava mutado, a gente combinou. A gente combinou. O cara é burro, ele não tem nenhum tipo de mentalidade. O cérebro do Vitor funciona numa frequência, tipo assim, de um inseto. Tô aqui, tá? Ah, desculpa. Aí começa a play e você começa a seguir ele, porra. Zanfa, como é que eu ia subir na montanha, Zanfa? Se você tivesse comigo, com o Fábio, você tinha subido. Que pé, caralho. O problema é essa dupla pra ele tá seguindo. Vou sair o Fábio.